Graças a Deus Seめて o céu de Deus De ao que você é grecho Que é a gente do pal longitudinal Não meia lembrando Volta no seu grecho Sempre do céu de contato De ao que você é grecho Será que é a gente do pal거든 Não meia lembrando Volta no seu grecho Volta no seu lugar Amém. 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 Amém.